Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Você sabia que a sexualidade é um conceito multidimensional? Deixe-me te explicar melhor. A sexualidade possui dimensões variadas. Entre elas, vamos citar agora quatro. A biológica, a afetiva, a ética e a sociocultural. Na dimensão biológica, falamos sobre as diferenças de cromossomos, órgãos genitais e hormônios. Na afetiva, falamos sobre a capacidade que todos temos de nos relacionar, de amar, de sentir carinho e afeto. Na ética, falamos sobre o respeito às diferenças, seja com o outro ou com você mesmo. Mas, se na sociocultural, falamos sobre o quê? Estudando a manifestação da sexualidade humana, é possível observar que cada sociedade desenvolveu regras que acabam padronizando o comportamento sexual das pessoas. Mas, ainda, essas regras são ditadas de acordo com interesses de grupos sociais. Isso acontece ainda nos dias de hoje. Esse processo é tratado tanto pela ciência, quanto pelas religiões e pela mídia. E o seu resultado é modelado pela sociedade e pelas políticas públicas. Tudo isso se manifesta na sociedade, e também na escola, e na vida dos estudantes. O dever da escola, nesse caso, é informar e debater os diferentes preconceitos, crenças e atitudes existentes na sociedade, através de uma conversa democrática e baseada no conhecimento científico. Isso para buscar uma nova visão baseada em valores, em respeito, solidariedade, justiça e cidadania. Você já parou para pensar como eram os adolescentes no passado? Não estamos falando da época em que seus pais ou seus avós eram adolescentes, estamos falando de épocas bem antes disso. Talvez você se surpreenda ao saber que esse período da vida de qualquer um de nós nem sempre foi reconhecido. Mas atenção, tá? Antes de prosseguirmos, devemos ter em mente que adolescência e puberdade são conceitos diferentes. Quando falamos de puberdade, estamos nos referindo ao conjunto de transformações físicas e biológicas que meninas e meninos sofrem e que nos preparam para a idade adulta. A puberdade marca, então, o início da adolescência. Até a idade média, não existia sequer o conceito de infância. As crianças eram vistas como adultos em miniatura. Foi só a partir da instituição da escola, a cargo da igreja, que se passou a considerar a infância uma fase diferente da idade adulta. A adolescência, então, só começou a ser percebida como tal bem mais tarde, entre os séculos 19 e 20, com o desenvolvimento da psicologia, que passou a estudar os aspectos emocionais associados às mudanças físicas iniciadas na puberdade. Desde que o adolescente passou a ser percebido como tal, os desafios que ele enfrenta foram reconhecidos como profundamente marcados por sua época. Converse com seus pais e questione como foi a adolescência deles. Você vai perceber que pode ter sido bem diferente do que você está vivendo agora, apesar de que a intensidade das emoções, orientadas pelas ações hormonais, são sempre as mesmas. Hoje, os desafios enfrentados por você neste momento de transição estão relacionados à manutenção da sua individualidade, diante de uma sociedade voltada para o consumo tecnológico, cultural e de identidade. É importante você se sentir parte de uma tribo, um grupo cujos ideais você possa se identificar. A boa notícia é que hoje, mais do que qualquer outra época, você tem ao seu alcance a informação de qualidade, seja na família, na escola, seja em outras instituições da qual você possa vir fazer parte. Assim, concluímos que a dimensão sociocultural da sexualidade trata da influência dos padrões sociais e culturais sobre a impulsividade sexual do ser humano. De certa maneira, os padrões sociais determinam que possamos viver nossa sexualidade, sendo respeitados e praticando o respeito a nós mesmos e aos outros. Bons estudos e até a próxima!